Meu avô se chamava Antônio Rosa da Costa, minha avó Persiliana Severino. Daí tem meus tios, o irmão dele, que é Domingos, tem Durico, tem Narciso, tem Nistocha, esses são os irmãos dele. Para a parte do avô? Do meu avô. Da avó? Esse é da avó, do avô tinha só uma mulher, só Maria, da parte do meu avô, que era a mãe do final do Afonso. Da minha parte, eu não conheci meu avô, da parte do meu pai, só da parte da minha mãe. Então da avó, esse que você já falou é da parte da avó? Da avó, do meu avô, é da mãe, da minha mãe. Agora da parte do meu pai, era um, meu pai era Aristide, tinha Antônio Calado, tinha Pedro e tinha José. O José, ele morreu, ele morreu lá no Valadeira, foi embora pra lá e morreu lá. Os rastros morreram tudo aí no cerco, né? Então, daí tinha minha avó também, que eu não conheci, minha avó da parte materna, eu não conheci nem vó e nem vó. Materno? Materno. Tá conhecido lá da minha mãe, né? No vó e minha avó. Então daí... A senhora só é filha única, né? Hum, filha única, é. Depois minha... Então, mas por exemplo assim, a senhora... Tem... Tinha seus pais. Os avó... Materno... Da parte da mãe... A senhora não lembra? Do pai... Do pai que eu não me lembro. Não, do pai, né? Da mãe que eu não lembro. Da mãe que eu não me lembro. Da mãe era meu avô, minha avó... O nome, o nome? O nome era... Meu avô era... Antônio Rosa da Costa, meu avô. Pai... Pai... Pai da minha mãe. Pai da minha mãe. E minha avó era Persiliana Severino. E depois tinha os irmãos dela, né? Os irmãos do meu avô, não me lembro. E meu avô era agente desses costas aqui do... Família Costa. É, daqui do... Costão, né? Uhum. Antônio Costa. Aí por parte do pai, só não lembra, né? Não me lembro. Uhum. Tinha uma tia... Ah, só me lembro de um tio... Sartonino. Que era... Que era pai... Da mãe de Maria Doce. Vinha essa Maria Doce, né? Hum, não. Mulher de Zelândia. Mulher de Zelândia. Ah, Mulher de Zelândia. Então, é... O final do... É... Sartonino era pai... De Maria Doce. Maria Doce não, daí... De Alice. Que é a mãe dessa Maria Doce. E depois, ó... Tinha José, que morreu, que foi lá pro Valadar. Tinha duas filhas. Tinha o final do Pedro também, que não me... Não conhecia. E o final do papai, que é Aristide. Ferreira, calado. Então, o vô... O vô... E tinha o final da Zormira, que ela foi pra... Empregou-se depois que a minha avó morreu, que não conhecia ela. Quando eu nasci, a minha avó morreu dia 28 de setembro, eu nasci dia 29 de setembro. Fazia um dia que ela tinha morrido, minha avó. Ela morreu em 1935. Tenta e... É. 35. Só um mês, né? Tá fazendo... Quantos anos, né? Então, depois tinha a minha tia Zormira. É... Conheci ela só pela foto. Tão bonita que ela é. Ela foi embora pra Curitiba. De Curitiba foi pra Rio de Janeiro. Nunca mais voltou. Eu tava... Eu tava... Tava indo aqui... Saindo aqui, esse caminho, né? Não tinha... Tinha esse caminho aqui? Ou vocês vinham pro outro caminho? Porque a mãe morava... Não... Era toda a vida por aqui, né? Nós andava... Era só... Então, aqui onde a gente ia tirar aquele bermigão ali, era o... Era o quintal da senhora. É. É ali aquele... Ah, onde tem aquela pedra, a pedra ali. Uhum... Nossa casa era lá em cima, mas ele morreu em ele. Uhum... Uhum... E lá embaixo era a casa do meu avô, Mas lá embaixo era a casa do final dos horas, que era... Que era... Que era o pai daquele mirto lá. E... Lá embaixo de uma vez era... Era ali... Era seis casas ali naquele pedaço ali que tinha. Uhum... Aquela que tinha pedra ali. Era tudo limpo. Ali morava o... A turma do... Daquele homem que... Agora esse dia eu não tava conversando com ele aqui. Comecei... Que a mulher dele é gente da... Da... É... Então... Ali tinha um casa só feito de pé dali, ó. Uhum... Era a coisa mais linda. Aquele caminho era todo limpinho. Casa de pé... Até hoje eu acho que ainda tem um pedaço de teia, alguma coisa... Naquele morrinho lá, né. Era... E gente desde ali até lá... O poço lá onde é o final da... O final do meu padrinho morava lá. É...